Sofro mutações para combater vacinas Sou a doença de Portugal O fim dos dias, informação viral Infecção sanguínea, verbal e instrumental Simbiose nociva, canalizo a pá, lavra Corro pelo cobre e dois canais O poder do diafragma, amplificado Sem hotes por casa, vibrando o betão da cidade Fantasma, o céu não é o limite Alto vivo, quem foi infectado pelo vírus do homem livre Há um matrix a seduzir-te É o canto do consumo que te atrai querendo consumir-te Até podes fugir, podes esconder-te Mas nesse labirinto não há mais por onde escolher Deixa-te infectar, vai ter de acontecer Mais cedo que tarde, ao amanhecer Já sobrevivi a guerras, vivi eras Sei que cada império tem um ponto de quebra Para mim não existe tempo, sou veneno Conheci cada império Estive dentro, sou causa de muitos escritos Caça de antigos, o império de seis sentidos Chamado vírus Abri os olhos mais fechados Escrevi fados Derrubei impérios Com sopros e desabafos 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 Legenda por Sônia Ruberti